Música Autoestima é a confiança na sua capacidade para pensar e enfrentar os desafios da vida. Isso você já sabe. Talvez o que você não saiba é que muitas pessoas confundem autoestima com agressividade. Isso explica porque às vezes o acadêmico, aquele que busca conhecimento, quer confrontar o professor, quer afrontar o mestre, achando que esse comportamento é de autoafirmação e que dessa forma está mostrando conhecimento. Música Na minha experiência como professor, uma das coisas mais comuns é você chegar e dizer Freud fez as suas primeiras descobertas e percebeu que não existe um comportamento sem que por trás dele haja um pensamento que lhe dê suporte. Aí o aluno levanta a mão e diz, professor, eu discordo. E por que você discorda? Qual é o seu raciocínio, o seu argumento? E o aluno responde, porque eu acho que ele estava errado. Quando você quer aprender, a primeira coisa que você tem que fazer é ouvir, prestar atenção no que está sendo dito ou ensinado. Você tem que saber exatamente o que foi ensinado. E depois que você aprender e dominar esse conhecimento, aí sim é a hora da reflexão. É hora de questionar, comparar com outras informações e teorias. E assim adquirimos mais e mais conhecimento. Música Para que você aprenda, você tem que estar com sua autoestima equilibrada. Você não pode entrar em confronto com aquele que te ensina. Então, toda vez que você estiver na posição de aprendiz, de acadêmico, de aluno, disponha-se a ouvir. Faça isso e mude a sua vida, porque você vai ter mais foco, vai prestar mais atenção, vai transformar sua vida acadêmica numa vida muito mais satisfatória. Pense nisso, pense agora. Música 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 Música